O Estatuto das Guardas Municipais foi sancionado pela Presidente Dilma também. De acordo com a lei aprovada no Senado, essas forças de segurança, presentes ainda em poucos municípios, passaram a atuar de acordo com regras nacionais. Formosa, em Goiás, tem 102 mil habitantes. Aqui, como em outros 756 municípios brasileiros, a segurança pública é reforçada pela Guarda Municipal. Trabalha com a prevenção de crimes na cidade, trabalha no controle de trânsito. E a Guarda Patrimonial trabalha no sentido de guardar o bem público, as escolas, os postos de saúde, o prédio da Prefeitura, as praças municipais. A Instituição de Guardas Municipais é autorizada pela Constituição, mas hoje elas atuam conforme normas definidas pela Câmara de Vereadores ou pela Prefeitura. O projeto de lei propõe regras nacionais. A criação dessa força de segurança continua sendo opcional. Fica a critério do município a forma de capacitação dos agentes, por cursos oferecidos pela Prefeitura ou por instituições como a Polícia Militar, mediante convênio. A atuação pode ser conjunta com outros órgãos de segurança pública. A Guarda fica subordinada ao Poder Executivo Municipal. A seleção dos agentes deve ser feita por concurso público e a categoria estruturada em carreira única com progressão funcional. Além de regulamentar a atuação das guardas municipais, a proposta dá a esses agentes o poder de polícia. Eles passarão a andar armados e poderão atuar na proteção de autoridades e na segurança de grandes eventos. Uma vez o guarda estando nas ruas armados, em qualquer ocorrência que ele tiver e que for necessário usar, ele estando bem treinado, ele vai saber usar e vai dar proteção às pessoas que precisa, que é o cidadão de bem. Haverá necessidade de você treinar essas pessoas que farão parte da Guarda Municipal, definir regras muito específicas de funcionamento, de avaliação. O secretário-geral da PM do Distrito Federal alerta que a atuação das polícias militar e civil também precisa ser regulamentada. Para ele, a criação de mais uma força de segurança vai agravar o conflito de competência que já existe. Os problemas que nós temos, por exemplo, polícia militar com polícia civil, acontecem na área cinzenta, onde há um contato das competências dessas duas polícias. Será inserido mais um organismo, ou seja, mais 5.570 polícias em potencial, sem essa regulamentação. Então, por isso, pode haver problema sim. A Guarda Municipal hoje vive mediante um grande clamor populacional. Hoje nós sabemos que o modelo de segurança pública é impetrado no Brasil, ainda não consegue atender todas as demandas de segurança da população. Foi uma matéria que superou a questão dos partidos políticos, e eu fico muito feliz por estar participando desse momento histórico do Congresso Nacional, em que nós estamos dando reconhecimento às nossas guardas municipais, aprovando o estatuto.